Juliana sempre gostou de viajar sozinha, acreditava que aproveitava melhor as suas viagens quando estava só. No fim do ano passado, alugou o apartamento de um senhor mal encarado em São Paulo para ver a tradicional queima de fogos. Juliana pouco ficava no imóvel, na verdade, o usava apenas para dormir e tomar banho, porque aproveitava cada momento de suas férias. Café da manhã, almoço e janta eram fora, ela não queria ter o trabalho de cozinhar estando a passeio. Na véspera de ano novo, ela esbarrou com seu vizinho de porta, ela tentou puxar conversa, mas acabou intimidando o rapaz, que entrou para o apartamento. Depois de curtir a véspera da virada numa balada, Juliana voltou para o apartamento para tomar um banho e dormir. Assim que entrou no banheiro, percebeu que o frasco de seu shampoo estava no chão, mas não deu importância, afinal, poderia ter caído sozinho. Ao se deitar, notou que o lençol não estava estendido da mesma maneira que antes, mas não tinha certeza, além do que, estava alcoolizado e com muito sono. Enquanto dormia, Juliana sonhou que estava sendo perseguida. Sempre que viajava, ela tinha esse tipo de sonho, mas dessa vez, parecia ser mais intenso. O seu perseguidor conseguiu tocá-la, tentou tirar as suas roupas e beijá-la a qualquer custo, mas não conseguiu. No dia seguinte, Juliana acordou assustada por causa do pesadelo, tomou um banho demorado para relaxar e curtiu seu penúltimo dia em São Paulo, pois voltaria para casa na manhã seguinte. Ao sair do banho, abriu a gaveta da cômoda para pegar uma calcinha. Ao vestir, sentiu algo molhado e rapidamente tirou. Ela não sabia o que era aquilo, não tinha certeza se era saliva ou algum dos seus cremes que caiu em cima da sua peça íntima. Então, procurou uma peça seca para vestir e depois, de pronta, saiu. Por volta das 11h50 da noite, já de volta ao apartamento e ansiosa para ver a queima de fogos de sua sacada, Juliana ouviu um barulho no armário do quarto, que era usado como guarda-roupa. Acreditando ser um rato, pegou uma vassoura para espantar o roedor. Quando abriu o móvel, não acreditou no que viu. Seu vizinho de porta estava lá dentro, sem camisa, usando apenas uma bermuda. Ele acariciava o próprio mamilo com uma mão e com a outra tocava suas partes íntimas por dentro da bermuda. Juliana entrou em desespero. Aquele rapaz tímido com quem tentou conversar, na verdade era um monstro. O perseguidor de seus sonhos, que a tocou e tentou a beijar enquanto dormia. Tomada pela repulsa e necessidade de se defender, Juliana agrediu o rapaz que tentou revidar batendo em seu rosto. Juliana tinha certeza que poderia ser o seu fim, então gritou desesperadamente por socorro. Mas já era meia-noite e a queima de fogos já havia começado. O som dos rojões e fogos de artifício calaram os gritos da turista, que sabia que teria que matar para não morrer. Então, correu até a cozinha e pegou uma faca. Seu agressor tentou intimidá-la, mas foi apunhalado diversas vezes e tentou fugir. Mas foi impedido por Juliana, que transformou o predador em presa. Já sem forças e ensanguentado, o agressor foi até a sacada numa tentativa inútil de pedir ajuda. Juliana viu o desgraçado vulnerável e resolveu acabar com o que a atormentava de uma vez por todas. E com prazer e alegria, Juliana viu a queima de fogos enquanto empurrava seu perseguidor do décimo andar. E com prazer e alegria, Juliana viu a queima de fogos enquanto empurrava seu perseguidor do décimo andar.